Música 134 anos depois da abolição da escravatura, o Brasil ainda resgata milhares de pessoas da condição de trabalho semelhante à escravidão. Mais de 60 mil pessoas nessa situação foram resgatadas de 1995 a 2022 e somente nos três primeiros meses deste ano, 918 vítimas de trabalho escravo foram resgatadas no país. É um recorde para um primeiro trimestre em 15 anos e representa uma alta de 124% em relação ao mesmo período do ano passado. Quais as providências que estão sendo tomadas pelas autoridades? É preciso aprimorar a legislação sobre o tema? E até que ponto você também pode estar atento e denunciar os casos? É sobre isso que vamos falar no ALEGE Debate de hoje. Eu vou conversar com a Juíza do Trabalho, Daniela Miller, que também é Mestra em Políticas Públicas em Direitos Humanos, é diretora cultural da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho Primeira Região, ex-conselheira da Associação Juízes para a Democracia, além de integrar a Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas do Tribunal Superior do Trabalho da Primeira Região. Também vamos contar com a participação do deputado professor Josemar, que é presidente da Comissão de Combate às Discriminações da ALEGE e que apresentou um projeto de lei propondo uma série de sanções e multas para as empresas que forem flagradas empregando trabalhadores em situação semelhante à escravidão. Sejam muito bem-vindos. Então, doutora, para a gente começar aqui o programa, eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos acompanhando pela TV ALEGE, o que é exatamente um trabalho análogo, semelhante à escravidão. Olá, obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar, essa questão suscita algum debate, algumas pessoas negam a prática, ou dizem que pode ser exagero da fiscalização ou da própria justiça, mas a verdade é que o trabalho escravo, como a gente entende hoje em dia, é um desrespeito fundamentalmente à dignidade, à existência do trabalhador e da trabalhadora. No sentido de que naquela situação que a pessoa se coloca para poder ter uma renda, a verdade é essa, as pessoas se disponibilizam para o trabalho para poder sobreviver, ter casa, alimentação, vestuário, e em busca dessa sobrevivência, muitas vezes se colocam em situações de profundo desrespeito à sua própria humanidade. Ou seja, então, a gente está falando de violações graves, a gente não está falando de qualquer desrespeito ou descumprimento da lei trabalhista. Então, quais são as situações mais frequentes que a gente vê hoje em dia? Uma que, infelizmente, é muito comum na história, é a servidão por dívida, então é aquele trabalhador, aquela trabalhadora que precisa se deslocar do seu local de origem, muitas vezes, por falta de oportunidade, e quando chega no local onde foi oferecido o serviço, ele se vê ali devendo a passagem, a estadia, a alimentação, e ele acaba entrando num ciclo, né, que ele não consegue sair porque ele trabalha para pagar essa dívida, basicamente. Então, essa é uma situação bem, infelizmente, muito conhecida, muito comum, mas não é a única modalidade que caracteriza esse ilícito, né, esse descumprimento legal muito grave. Outras situações também muito comuns é a jornada exaustiva, que também não é qualquer prestação de hora extra, como muitas vezes se diz, é aquela intensidade e extensão do trabalho de tal forma que a gente, não sei se como a gente chama, trabalhar, viver para trabalhar, aquela pessoa que praticamente não tem um momento de vida ou que coloca a sua saúde em risco, né, por exemplo, situações muito comuns, né, exposição ao calor intenso, a peso muito acima do que a pessoa pode aguentar, risco iminente como explosão, explosão, enfim, várias situações, né, que a gente, no trabalho rural, o trabalho muito pesado, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhuma assistência imediata caso o trabalhador tenha ali um acidente, se corte, enfim. Então, todas essas situações de indignidade, né, e condições precárias, que é o que a gente vê muito na imprensa. Por exemplo, em situação de trabalho doméstico, aquela pessoa naquele famoso quartinho que não tem janela, não tem uma cama, não tem acesso a uma alimentação digna, mínima, né, muitas vezes não tem sequer acesso à água potável, né, e a pessoa se vê de alguma forma na presa, aquela relação de trabalho, e não consegue sair, seja porque ela está longe da sua casa, seja porque ela está muito vulnerável socialmente, essas são as vítimas mais comuns, né. Então, isso tudo é para dizer que a gente, normalmente, associa muito à escravidão, à prisão, à corrente, a pessoa está trancada. Infelizmente, a maioria dos casos, a porta está aberta. A pessoa não sai porque ela não tem condições. Então, eu acho que é uma questão importante de esclarecer. Então, não é necessariamente trancada, presa com um cadeado, né, ela está muito mais presa numa situação de dívida ou de miséria, que ela não consegue sair sem que uma autoridade intervenha, né, e consiga, né, colocá-la em condição de sair daquela relação com o mínimo de dignidade. Agora, como que o trabalhador, assim, ou qualquer pessoa identifica, né, que esse funcionário encontra aí numa situação humilhante, numa condição degradante, e pode efetuar a denúncia? A humilhação, né, aquela vigilância extensiva ali por si só, ela já serve para ser denunciada ou não? Tem que ter uma junção de fatores aí, né, um conjunto de fatores para que a denúncia seja aceita pela justiça. Certo. Bom, eu acho, oriento, né, qualquer trabalhador e trabalhadora que se veja ou que pelo menos desconfie que está sendo lesado numa relação de trabalho que busque se orientar. Temos os sindicatos, temos algumas universidades que têm escritório modelo que podem dar esse tipo de orientação. Infelizmente, a justiça do trabalho não tem uma defensoria pública. que é uma deficiência, mas existem locais, né, o próprio Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho, são referências que a pessoa pode, pelo menos, tirar as suas dúvidas. Então, acho que ela sempre deve buscar, porque ela pode ali estar achando que, de uma desconfiança, que é uma coisa simples, e ela pode, sim, estar envolvida numa situação mais grave como essa de trabalho análogo ao escravo, ou escravidão contemporânea, né, que a gente chama. Os agentes públicos que normalmente estão habilitados, além dos que eu falei, né, Ministério Público, a fiscalização, se a pessoa estiver fora da sua residência, a Polícia Rodoviária Federal é um ente público que normalmente tem treinamento para lidar, né, com esse tipo de situação, ou até mesmo alguma autoridade que a pessoa tenha um acesso mais imediato, né. Normalmente, essas autoridades buscam a rede de apoio, né, para poder encaminhar essa pessoa e buscar. Como eu falei, né, normalmente o trabalho escravo atual, ele começa com uma propaganda enganosa de emprego. Então, se o trabalhador já chegar, tem uma promessa de um ganho razoável, de que ele vai ter acomodações boas, alimentação, transporte, ele já começa a ver que isso não está se cumprindo, já é um forte indício, né, sobre isso. Uma vigilância muito intensa, condições que o trabalhador ou trabalhadora se sinta humilhado, né, ou até cerceado, porque pode acontecer, sim, a alimentação da liberdade. Então, todos esses casos, o trabalhador pode, deve buscar ajuda e normalmente um agente capacitado vai poder orientá-lo até se aquela situação configura, né, um trabalho análogo ao de escravo ou se é uma outra lesão trabalhista que também tem que ser encaminhada às autoridades e compensada, né. É, o importante, então, acho que é sempre o funcionário ali, né, o empregado, ele buscar uma ajuda, né, ter ali uma orientação, um apoio para saber, primeiramente, se ele está realmente passando por uma situação aí análoga, semelhante à de trabalho escravo, né, doutora. Porque muitas vezes, por exemplo, a questão da vigilância ostensiva, né, eu não sei se a senhora pode ajudar muito a gente a diferenciar o que seria ou não, porque às vezes a empresa tem ali câmeras, já trabalhavam com câmeras por questões de segurança e até que ponto o funcionário pode se sentir vigiado ali ostensivamente pelo patrão, né, se você puder falar um pouquinho a respeito disso. Sim, sim. Algumas situações abusivas que já são conhecidas, por exemplo, é manter câmeras ou algum tipo de fiscalização nos vestiários, né, porque o trabalhador e a trabalhadora têm que ter algum momento de intimidade, ainda que esteja no ambiente de trabalho. Outra questão que é importante, embora seja muito comum essa revista, né, na bolsa, até às vezes no próprio, no corpo do trabalhador, jamais, jamais, assim, ele pode ser, ficar despido, ser apalpado, em que todas essas situações são inadmissíveis, né, mesmo a vigilância em bolsa, em mochilas, ela tem que ser feita com bastante cuidado e só em casos que realmente tem ali uma situação extrema, né, então esse é um exemplo, né, de descontos também, muitas vezes a empresa impõe uma série de descontos, outras questões abusivas que estão ligadas ao trabalho escravo, né, criar mecanismos que acabem obrigando o trabalhador a ir, mesmo doente, então, por exemplo, tem empresas que não aceitam os atestados médicos, eles querem que tenha, por exemplo, a receita ou qualquer excesso, né, então o atestado médico, a presunção é que aquele documento é pálido, que houve um profissional da saúde que analisou aquela situação e orientou aquela pessoa a não trabalhar por algum motivo, né, então, esse também é outra situação de abuso que acaba levando a pessoa, às vezes, a não perder um bônus, né, que acaba sendo um salário disfarçado, indo contra a sua própria condição física de saúde, né, se prejudicando, então esses mecanismos normalmente, assim, são os que eu me lembro agora, mas é importante dizer isso, toda vez que o trabalhador se sentir desrespeitado, que ele busca informação, que é um mecanismo muito importante, muito presente nesse trabalho escravo de hoje em dia, é convencer o trabalhador de que ele é que é o culpado por aquela situação, então, ele está em dívida porque ele, sei lá, não se organizou, ele não está recebendo muito pouco porque ele não foi trabalhar, quer dizer, várias situações, né, que infelizmente a gente lida e que a empresa acaba tentando convencer o trabalhador porque ele é que é o culpado e não é assim, todas essas situações relacionadas a pagamento, estrutura, condições de trabalho, todas elas são responsabilidades do empregador, da empresa, da pessoa que contratou para o serviço, né. E, deputado, o senhor já vem de uma trajetória de lutas sociais, né, e já nesse primeiro mandato aqui na casa propôs um projeto de lei no combate ao trabalho escravo, eu queria que você falasse para a gente a respeito desse seu projeto. Obrigado, Flávia. Dá um salve também à doutora Daniela, a você e a todos os nossos telespectadores aqui da TV Alerj. É uma honra muito grande estar apresentando esse projeto e outros que eu apresentei aqui na casa já no meu, menos de três meses que estou aqui. O nosso projeto em relação às sanções para as empresas que aplicam trabalho escravo ou trabalho análogo ao escravo ou trabalho infantil, né, no caso, nos termos da lei, ele vem muito no bojo, né, da discussão social que já acontece há algum tempo e que ganhou notoriedade com os casos das vinícolas do Rio Grande do Sul. Né, essa foi a nossa, a nosso, nosso foco central. outros deputados também fizeram iniciativas similares que também visam fazer a discussão, mas eu queria salientar que o trabalho escravo, ele, diferente daquilo que nós sempre aprendemos e sempre trabalhamos no senso comum no nível didático, ele não é apenas aquele trabalho escravo na zona rural, né, como bem colocou a doutora Daniela Milha. Ele é um trabalho que tem, que está mais perto da gente do que a gente imagina. Ele tem trabalho escravo dentro das áreas urbanas e das grandes centros das cidades, né, sejam em, nos comércios, nos comércios ligados a lanchonetes, seja nos grandes eventos, seja nas grandes atividades. O que nós precisamos, inclusive, é conscientizar a população do que é esse trabalho escravo para que a gente possa aumentar o número de denúncias e aumentar a possibilidade de fiscalização, por isso é fundamental também garantir e fortalecer o Ministério Público do Trabalho na sua ação e a gente criar canais de denúncia como o daqui da LERJ, como a da nossa própria comissão, como a da Comissão do Trabalho da LERJ também, para que a gente possa avançar. No nosso projeto em si, nós temos algumas questões. Primeiro, como ele é um projeto que visa sanções a empresas que praticam o trabalho escravo, porque já existe a lei que determina o que é um crime de trabalhos escravos da escravidão, é uma lei que altera o artigo 149 do decreto de 1940, lá atrás, que o governo Lula ainda lá em 2003 fez essa modificação, a nossa lei vai para avançar e regulamentar a nível de Estado. Até porque um dos debates que os parlamentares do Rio Grande do Sul foram e se aperceberam à luz da discussão é de que tinha uma legislação ainda muito frouxa naquilo que é o trabalho escravo e nas sanções que deveriam ser aplicáveis. Nós achamos que já no ato da atuação, da atuação, já tem que ter a suspensão das licenças e a suspensão do funcionamento durante 180 dias, que é uma coisa que pegou ali o flagrante e existiu. É fundamental ter essas iniciativas e com o transitado e julgado, a gente trabalha com o classamento das inscrições no SMS, interdição, cassação da licença de concessão e multa de 10 a 20 mil ofícios. São iniciativas que a gente visa para que as empresas tenham, que rompam com essa prática, que é uma prática que tem muito a ver com aquilo que foi aqui na apresentação do nosso programa. Nós vamos, nós hoje temos 134 anos de abolição da escravatura, vamos completar 135 anos daqui a mais ou menos 20 dias, mas as marcas da escravidão, elas ainda estão presentes. São as marcas do trabalho de escravo sendo visto como trabalho doméstico, do trabalho não pago, da velha prática que existiu nos ciclos, especial do ciclo da borracha recentemente, que era a prática do barracão, que a pessoa vai ali, trabalha, trabalha, trabalha e no final continua devendo, como se, como bem trouxe aqui a doutora Daniela Miller, como se a prática ainda fosse de responsabilidade da dívida do trabalhador que está ali trabalhando. Então, esse é o nosso bojo do nosso projeto de lei, vai nessa direção. Não podemos aceitar que o trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão já no século XXI seja uma prática recorrente e que esteja nos nossos olhos e seja tratada com naturalidade. Nós não podemos naturalizar a exploração de homens e mulheres de seres humanos de forma completamente atípica e completamente exploratória na nossa sociedade. Agora, deputado, de que forma essas punições e sanções e o seu próprio projeto de lei em si contribuem para o combate às violações de direitos humanos como um todo? Primeiro, as sanções são importantes porque você já coloca uma cunha ali e um ponto de partida para avançar no processo de fim dessa prática. Essa é a primeira coisa. Eu sou daqueles que a lei tem... no mesmo momento que a lei... Posso... Sou um legislador, não sou um juiz como a Daniela, mas a lei tem um objetivo, travar uma prática ilegal e produzir instrumentos educativos para a construção de uma nova realidade. Então, a nossa lei visa travar a prática ilegal, mas só a lei não vai garantir. A gente vai ter que fazer um processo de educação na sociedade, de educação junto às escolas, junto às instituições. Nós vamos ter que ter leis complementares que afirmem o que é e tipifiquem o que é trabalho escravo, o que é trabalho análogo à escravidão, que caracterizem, inclusive, nos centros urbanos como que essas práticas acontecem, fazer fiscalização efetiva e coerente junto aos diversos estabelecimentos. Então, a nossa lei vai nessa boa ajuda, nessa discussão dos direitos humanos. E quando nós falamos de direitos humanos, são direitos fundamentais à vida, na qual o Estado tem que intervir e atuar. Doutora Daniela, a gente está falando muito aí também de ter esse olhar mais urbano e contemporâneo para a escravidão. Eu queria que você falasse para a gente quais são as escravidões contemporâneas reconhecidas no Brasil, se você puder destacar as mais comuns e as menos conhecidas, por favor. Certo. Esse aspecto é fundamental que o deputado professor José Mar colocou. Acho que o projeto só me permite esse comentário. O grande estímulo a essa prática é você conseguir uma vantagem econômica indevida. Então, tem dois aspectos. Uma concorrência desleal, ou seja, essas empresas que atuam dessa forma conseguem se estabelecer de uma forma que uma empresa correta, que vai tratar respeitar os direitos dos seus trabalhadores, ela não vai conseguir concorrer, então esse é um aspecto fundamental. E o desestímulo também no sentido de não obter, de que não consiga ter essa vantagem, porque as empresas se valem da fragilidade, da vulnerabilidade da pessoa, do trabalhador e da trabalhadora para conseguir impor essas situações. Então, já respondendo a sua pergunta e pensando aqui no nosso estado, de fato, o Rio de Janeiro por ser uma cidade de cartão postal, digamos assim, ela atrai muitas pessoas de dentro, de fora do país para a cidade e no ambiente urbano a gente tem práticas recorrentes. A construção civil é uma atividade que no Brasil inteiro se detecta trabalho análogo ao escravo. Em que condições? Principalmente as condições degradantes de trabalho, ou seja, alojamentos com 30, 40 pessoas e acesso a um sanitário sem geladeira, sem água potável, tendo que fazer inclusive isso em casos concretos, uma terceirizada da Petrobras aqui em Duque de Caxias, região metropolitana, em que os trabalhadores tinham que inclusive fazer revezamento para poder descansar depois de um trabalho pesadíssimo, que construção civil é um trabalho por si só, uma atividade física que demanda muito. Outra condição também bem frequente é no comércio, e aí a gente tem alguns casos de imigrantes, seja internacional, como os chineses, já foi um caso que foi detectado em que havia esse tráfico de pessoas para o país para uma exploração. Então também, para ficar bem claro, não é o serviço simplesmente no comércio ou um pouco mais cansativo, o trabalhador dormia no forro da pastelaria, das lanchonetes, quer dizer, não conseguia nem ficar em pé naquele espaço, é um espaço que não tinha janela, que não tinha ventilação, que ele não tinha uma alimentação adequada, enfim, toda uma situação, se ele não atingisse a produtividade que era esperada do dono do negócio, ele sofreria maus tratos, agressões físicas, então tudo isso caracteriza uma situação análoga de escravidão. E dentro do nosso país a gente já teve também nesse setor de restaurante, vários restaurantes também, trabalhadores do Nordeste e aí eles ficavam também alojados, as situações são parecidas, são pessoas que precisam ficar alojadas dentro desses comércios que não estão adequados para ter um dormitório, um lugar minimamente digno e muitas vezes tendo que pagar por aquele lugar, também já gerando dívida, o que dificulta esse trabalhador a ter o ganho que ele esperava, porque muitas vezes esses trabalhadores eles vêm para o Rio de Janeiro, esperam ter um ganho e voltar para o seu local de origem com algum recurso para a sua família e tudo mais. Então, o que mais? Nos grandes eventos também, outro aspecto que eu esqueci de falar, vou aproveitar para falar agora, é a retenção de documentos, então muitas vezes a gente até pode não ter as outras duas situações, mas a empresa no intuito de prender aquele trabalhador, ela retém seus documentos, então isso é muito importante para o estrangeiro que ele fica realmente numa situação irregular, mas mesmo para o migrante nacional, ele não tem como se deslocar a sua carteira de identidade, sua carteira de trabalho ou perde com a carteira de trabalho as suas anotações, isso acaba sendo um mecanismo de prender e impor situações ruins, péssimas de trabalho, o valor que não é combinado, a jornada que é extensa, exaustiva, enfim, não sei se eu consegui responder bem, mas são os casos que me chegam, então nos grandes eventos, serviços, então montagem de palco, alimentação, entrar em câmera fria, porque tem nesse alimento, carnaval, rock in Rio, são os que me veem mais à memória no setor urbano, não que não tenham outros, ah, bom, e para fechar o ciclo, o trabalho doméstico, que ele é mais invisível, porém é frequente, a gente sabe que existem, ultimamente a gente tem tido muitas denúncias, mas que também existe no ambiente urbano, essas trabalhadoras que trabalham pela comida e pela residência, não tem acesso, né, muitas vezes as questões sanitárias são bem complicadas, acho que esses são os casos mais frequentes que eu me lembro. Eu vou interromper esse nosso bate-papo por um rápido intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já. Música 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 Música